Item de número 7 é o processo 48.500.000.798.2014.99, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, em face do despacho número 4.036 de 2015, que homologou o valor correspondente à parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados para fins de indenização à recorrente. Relator, diretor Tiago de Barro Correia. A Superintendência de Fiscalização Financeira, Econômica e Financeira, a SCFF, realizou a fiscalização na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, a CETEP, em outubro de 2014. O objetivo dessa ação foi validar o laudo de avaliação para determinar o valor dos investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados e não depreciados, calculados com base no valor novo de reposição, o VNR, existente em 31 de dezembro de 2012. A rede básica do sistema existente, a RBSE e RPC, para fins de indenizações à transmissora prevista na Lei nº 12.773, conforme a metodologia especificada no submódulo 9.1 do PRORED. A fiscalização teve o suporte da Organização Levin do Brasil, empresa credenciada pela ANEL. Em 21 de dezembro de 2015, a ANEL publicou o despacho 4.036, que homologou o valor de R$ 3.996.000.000, a valores de dezembro de 2012, parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados da companhia de transmissão de energia elétrica CETEP. Então, depois desse processo todo, o valor homologado pela ANEL teria sido de pouco mais de R$ 3.896.000.000. Em 30 de dezembro de 2015, tempestivamente, a CETEP apresentou o pedido de reconsideração, contestando o ato administrativo supracitado, não obstante mencionar que o pedido de reconsideração se deu em face das não conformidades NC 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, bem como ao pleito em relação à valoração de terrenos tratados no voto que ensejou o despacho 4.036. A empresa apenas apresentou argumentos para os tópicos descritos a seguir, não apresentando nenhuma informação ou sequer uma linha de argumentação quanto aos demais itens. Então, ela se manifestou em relação às sobras físicas, que é a NC 2, à conciliação físico-contábil, NC 3, a inconsistência na avaliação das subestações blindadas de SF6, que seria a não conformidade 12, e a avaliação do túnel Miguel Reale, que é a 13. Então, não teve manifestação para 1, não teve manifestação para 5, para 7, para 8, para 9 e para 10. O assunto foi encaminhado para análise da SFF e da SGT. Em 7 de fevereiro, a SFF emitiu o relatório de fiscalização complementar, encaminhado pelo ofício nº 71, a CETEP, no qual apresenta as análises técnicas da fiscalização realizada pela Superintendência do Lauro de Avaliação de Ativos, da RBS e RPC, apresentada pela CETEP. No documento, a SFF entendeu como pertinente algumas considerações apresentadas pelo agente em seu recurso. Em 27 de fevereiro de 2017, a CETEP apresentou tempestivamente manifestação aos resultados apresentados no relatório complementar da fiscalização. Na ocasião, informou que concorda com os ajustes apontados pela SFF em relação à constatação C1, que diz respeito à conciliação físico-contábil e sobras físicas, e a constatação 3, que é a inconsistência na avaliação do túnel da LT Norte Miguel Reale. Manteve, todavia, sua inconformidade com relação à constatação referente às inconsistências na avaliação das subsistações blindadas. Por meio da nota técnica 69, a SFF consolidou a sua análise ao recurso apresentado pela CETEP, recomendando acatamento parcial das alegações contra as não conformidades 2, 3 e 13, indefinindo a não conformidade 12, que é a substação. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do pedido de reconsideração da CETEP em face do espaço 4036. O pedido de reconsideração foi objeto de análise pela SFF, por meio da nota técnica 69, a qual adoto quando o fundamento do meu voto. As não conformidades objetos da real constatação da concessionária em seu pedido de consideração estão descritas na tabela abaixo. Então, já mencionei elas acima, só um detalhamento. Em relação à NC2 e NC3, que diz respeito à não comprovação de sobras físicas e conciliação físico-contábil, a CETEP apresentou uma nova avaliação realizada pela Duff e Phelps, ex-American Appraisal, considerando a totalidade dos bens inventariados em campo, com os bens de rede básica do sistema existente, RBC, e rede básica novas instalações RBNI, compartilhados pós-laudos contabilizados, ajustando as imperfeições constatadas pela fiscalização do laudo da Auditoria Avaliadora Delos, apresentada originalmente pela CETEP-ANEL, o que havia sido reprovado pela SFF. No que tange à conciliação físico-contábil, a SFF procedeu às análises e cruzamentos necessários e não identificou inconsistência nos aspectos relevantes do laudo. No entanto, a fiscalização encontrou ainda alguns equívocos nos valores das depreciações dos bens e nas sobras físicas, que foram corrigidos e reconhecidos, tanto pela avaliadora quanto pela concessionária. Assim, a SFF reconsiderou os seguintes valores, conforme constante no relatório de acompanhamento da fiscalização. Então, no valor básico de reposição, teria aqui um incremento de R$ 675 milhões. No VMIU, que é o valor de mercado em uso, teria um incremento de R$ 777 milhões, R$ 473 mil. E no valor base de remuneração, o mesmo valor aqui do VMIU. As inconsistências já em relação à subestação blindada. Este item se refere às inconsistências verificadas na avaliação dos equipamentos participantes pertencentes à TUC-540, que são subestações com SF6. E a TUC-305, painéis pertencentes aos módulos SF6, que foram avaliadas pelo método de atualização contábil. A CETEP argumenta que o fato do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico estabelecerem que a contabilização da TUC-540 pode ser aberta em UAR secundárias, não significaria dizer que essa seria a única possibilidade de fazê-lo. Informa que a subestação Anhanguera foi contratada sob regime de empreitada global, Tarniki, por preço global. E o seu lançamento contábil se deu também de forma global. E que não é trivial a segregação em módulos, o que dificulta a formação de um banco de preços para fins de avaliação. A razão pela qual as avaliações das subestações blindadas teriam sido realizadas com base na atualização dos correspondentes valores contábeis. Assim, a CETEP propôs a adoção de uma outra metodologia como alternativa para a valoração dos ativos com características especiais. Neste ponto, não foram apresentados fatos novos pela concessionária. A SFF utilizou a subestação SF6 da própria CETEP como parâmetro. Ademais, o submódulo 9.1 do PRE-RETE determina a utilização da metodologia modular para avaliação do cálculo do VNR de subestações. Dessa fita, a PSF percebe que a metodologia utilizada pela fiscalização atende perfeitamente aos dispositivos do item 60 e 61 do submódulo 9.1. Impede salientar ainda que o PRO-RETE é taxativo ao determinar a obrigatoriedade dos procedimentos de avaliações constantes nos itens 58 e 60, bem como que nos itens 87, 96 e 99 do submódulo 9.1, que está colacionado aqui abaixo. Ainda como alternativa, por similaridade, a ANEL pode utilizar-se na comparação de ativos entre concessionárias, equipamento principal, preço médio, por tipo de instalação percentual, de custos adicionais e componentes menores, para definir ajustes nos valores a serem considerados na formação da base de remuneração de valores para o terceiro ciclo, que serão determinados pelo banco de preços da concessionária conforme estabelecido no sub-item 106. Finalmente, depois de esgotados todos os meios de avaliação possíveis, e se não for encontrado bem similar, é que a ANEL pode adotar os critérios contábeis, que é o que está colacionado aqui com base no item 99. Necessário aqui, portanto, destacar que este último dispositivo normativo estabelece que a utilização do valor contábil é a última opção. Portanto, é descabido o posicionamento da empresa de que a ANEL deve adotar o critério de atualização contábil como a primeira opção. Nos itens acima, é possível verificar que a fiscalização pode se valer de equipamento similar para realizar os ajustes. Após a comparação dos principais equipamentos que compõem a subestação SF6 e 345 KV, observamos que não há diferença significativa nos equipamentos em questão. Todas as subestações são abrigadas e os barramentos são monopolares. A principal diferença a ser considerada seria a tecnologia mais recente da subestação Ianguera, que seria a referência para avaliação, aos quais apresentam pressão interna de gás SF6 maior do que as outras em questão, melhorando assim sua isolação em relação aos surtos de tensão e também possuindo correntes nominais superiores. A única especificidade desse trabalho foi o método de composição do preço por módulo, em decorrência da última compra ter sido uma obra turnkey. O método de valoração por módulo é o mesmo utilizado pela própria fabricante para nos fornecer os custos orçamentários de uma nova subestação GIS. A SFF destaca que o método usado pela fiscalização é amplamente respaldado na legislação, já que se baseia na última compra de uma subestação SF6, feita pela própria empresa, ou seja, é uma compra realizada pela fiscalizada, considerando os custos adicionais de componentes menores sem nenhuma glosa. Assim, percebe-se que a metodologia utilizada pela fiscalização atende perfeitamente ao que estabelece o PRO-RED, não devendo prosperar o argumento da recorrente. Em relação agora ao túnel, a NC-13, o relatório emitido após a fiscalização de campo no período de 13 a 24 de outubro de 2014, observou que todos os túneis pertencentes ao TUC-145 foram avaliados pelo método de atualização contábil, entre eles o túnel da LT-Norte Miguel Reale. Conforme informado pela concessionária, o procedimento foi adotado porque não era possível avaliar por meio de orçamento, visto que tratasse de obras antigas e por não dispor de dados do projeto à época, restando por fim a atualização de seus registros contábeis. A CETEP, conforme extensas manifestações arroladas aos autos, alega que houve as distorções da metodologia adotada na avaliação do túnel, por meio da qual se definiu seu valor novo de reposição. Questionou o método adotado de atualização monetária dos respectivos valores contábeis em razão de, primeiro, classificação do ativo na conta contábil, máquinas e equipamentos, impossibilidade de formação de banco de preços e, finalmente, falta de referência desse tipo de ativo no banco de preços da ANEL. Quanto a este ponto, porém, o prorrente é taxativa de determinar que as obras civis sejam atualizadas por orçamentos sintéticos. Então, está colacionado aí. E, segundo a concessionária, a atualização contábil do túnel é viável do ponto de vista regulatório, pois o túnel se enquadra na conta de máquinas e equipamentos e não foi identificado bem similar no banco de preços da CETEP e da ANEL. Assim, a avaliadora procedeu a atualização do túnel. A CETEP apresentou um novo laudo de avaliação, custo de implantação túnel, trecho de 5,4 km e 9,11 km de canaletas, elaborado pela Reta Engenharia, que foi avaliado pela SFF e pela BERCAM, empresa de avaliação credenciada na ANEL e contratada para apresentar um relatório técnico sobre o assunto. A BERCAM, em seu parecer, fez avaliações dos referidos ativos de acordo com as informações de obras semelhantes pesquisadas no mercado. A fiscalização encontrou algumas inconsistências no laudo apresentado pela CETEP que foram corrigidas e reconhecidas, tanto pela avaliadora quanto pelo concessionário, conforme descrito no RAF. Assim, a SFF refletiu o orçamento fiscalizado pela Reta Engenharia no laudo de avaliação da CETEP e ratificada pelo parecer técnico elaborado pela BERCAM e concordou com o seguinte ajusto. Então, uma variação positiva no valor novo de reposição de R$ 252,5 milhões, o que reflete no valor da base de remuneração líquido de R$ 120,6 milhões. Ante as considerações expostas, conforme apresentado pela SFF, no qual recomendo o acatamento parcial das delegações quanto à não conformidade 2, e 13, e 13, e o indeferimento quanto à não conformidade 12. O valor para fins das organizações estão representados no quadro abaixo. Então, a gente tem aqui todos os valores em relação ao valor novo de reposição, que dá um valor bruto final de R$ 11 bilhões, R$ 239,828,798,64, e que dá um valor de base líquida de R$ 4,094,444,442,56. Assim, os valores finais para fins de indenização da CETEP seriam os seguintes, o valor de base bruta e o valor da base líquida. O valor da base líquida está dando uma variação de R$ 198,9 bilhões, daquele R$ 3,9 bilhões para R$ 4,1 bilhões. Então, essa análise, diante dessa análise, encontra a fundamentação no processo 48.500.0007-98-2014-99. Volto por conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP, em fácil despacho 4.036, de 15 dezembro de 2015, para no mérito da aliparcial provimento, homologando o valor líquido de bens para fins de indenizações, a CETEP de R$ 4,094,444,442,56. Isso em valores de dezembro de 2012. Eu voto. Tem discussão? Bem, aqui, então, em síntese, é o que importa mesmo é o valor da base líquida, da base de remuneração, que é o que será objeto, eu diria, não de indenização, de incorporação na base tarifária da transmissora, porque faz uma diferença, já houve a decisão de que esse valor não será objeto de indenização, e sim de incorporar na base da transmissora, porque isso tem uma diferença relevante até para os aspectos tributários. E aí, o que, então, foi alterado, que, de novo, importa, é o valor líquido que será recebido pela CETEP, por esse mecanismo de incorporação na base, foi elevado de R$ 3,896,000,000 para R$ 4,094,000,000, um reconhecimento adicional de R$ 198,000,000,000, que corresponde a 5% de acréscimo do valor em função do recurso que foi revisitado o processo e, assim, foi reconhecido. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, em face do despacho 4.036, de 15 de dezembro de 2015, para, no mérito, dar ali provimento parcial, no sentido de homologar o valor líquido da base para fins de reincorporação na base tarifária da transmissora da CETEP, em um valor de R$ 4,094,440,000, R$ 442,56, valor esse a preço de dezembro de 2012. Próximo item.